Vampi, você concorda com o Flávio Prado? O título já tá praticamente definido? Ah, agora sim, com o Lúcio Flávio já tá. Se fosse o outro, não. Com o Lúcio Flávio já tá definido? Você tá cravando isso? Olhei as cavalarias... Com quantas rodadas de antecedência, Flávio? Doze, doze, 36 pontos. Soltou doze, são onze pontos a diferença. Doze, 36 rodadas. Sessão feita ao Bragantino, o Bragantino pode ficar oito. 36 pontos. Olhei a cavalaria que o Flávio Prado... O Lúcio Flávio... Flávio Escalô, as trocas, tudo, era tudo como era feito antes. O Danilo que jogou no Palmeiras, aqui que foi na seleção, jogava no Braga, veio, entra ali no segundo tempo, quando o Tietê ou o Malo Freitas se cansa, entra o Tiquinho Sá. Eu tava olhando, tudo desenhado, botou o Prácido, como é de Prácido? De Prácido. A posição dele, não teve erro nenhum, botou o lateral esquerdo lá o titular, o... Marçal. Marçal, aí tem um reserva que é bom pra caramba também, que renovou, tá tudo tranquilo. Agora vai. Tocí do Botafogo, pode comprar o chope e tomar. Olha aí, ó. Que é isso, Flávio Prado, ele bancou. Vale você lembrar que já tiraram bastante diferenças aí em brasileiros recentes. Agora eu vou contar uma história aqui. Mas não faltando 12 rodadas, pô. Se acontecer, vai ser a primeira vez. Como é que foi o Flamengo em 2020? Em 2020, o Flamengo deu uma recuperada surreal. Em 12 rodadas, eu acho que nunca aconteceu. Pode estar errado. Mas acho que é do que eu lembro, não. Eu tô igual amigo meu, né? Eu falo de convocação pra seleção, né? Em 2002, né? Aí lá em Nazaré, município ao lado, chamado... É para dizer, foi, Morro de São Paulo. Ah, claro. Lá em Morro de São Paulo, aí um amigo meu tá lá, né? Aí ele chegou lá em Nazaré e falou, velho, acabei de voltar de Morro de São Paulo, lá no bairro que eu nasci, né? Aí os caras tão no botequinho lá, né? Aí ele falou, ó, encontrei com o filho do Pedro Bial Júnior. Falou, Nazaré, pode comprar o chope que o Vampira vai pra Copa. Eu já tenho uma relação. Aí ele mandou, deixou uma caixa de cerveja. Os caras, ô, você conheceu o filho do Pedro Bial? É, o André Bial Júnior falou que o Vampira vai pra Copa. Aí ele falou, Nazaré, compra o chope. Os caras foram ler quantos anos tinham menino. Minha tinha um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses. Ó, você põe pra Copa. Não conhecia ninguém e falou, Nazaré, compra o chope. Aí bota fogo, compra o chope. Eu acho que mais do que a diferença, conta muito os jogos. Esses jogos que eu falei aqui são muito ruins. Só não tô pra sair em casa contra ela. Vai pegar todo mundo que tá atrás de casa. Ó, aquele Camineiro fora vai ganhar. Atlético Paranaense em casa vai ganhar. Quer dizer, eu aposto com você. Você quer apostar? Não, calma. É muito favorito nos dois. Calma, Dico. Aí o Fortaleza fora seria um jogo super difícil. Mas o Fortaleza vai estar a um dia de embarcar pra Sul-Americana. Primeiro a torcida tem que ajudar. Ele vai jogar com o Bragantino e o Bragança. Mas é assim, os outros não vão ganhar tudo. Esse é o ponto. Primeiro a torcida também do Botafogo apoiar, né? Porque eu vi no jogo agora contra o Goiás. O Goiás, gente, o Goiás, tudo bem, fez um jogo ontem contra o Bahia, 6x4. Mas o Goiás, ele... Ele não empatou com o Flamengo lá em Goiânia. Empatou. Empatou. Tomou um gol no último minuto contra o Palmeiras. E foi o time que fez jogo duro contra o Botafogo no primeiro e no segundo turno. Ganhou no primeiro e pronto. Então a torcida do Botafogo na segunda passada, uma ansiedade, vaiando o jogador do time. Estava vaiando o jogador do time. Cobrando muito. Calma pra ganhar título. Não é assim, não, que o Botafogo vai... O Botafogo vai ser campeão, mas não vai ser com... E dos quatro... Nove pontos de frente. E dos quatro, não. E dos quatro jogos que você perdeu, o único anormal foi esse. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Galen fora e pro Corinthians fora. Normal. Com o Homem mesmo. Dois a zero o Botafogo no Fluminense. Jogou fora de casa, Maracanã, lotado pela torcida do Fluminense, eufórica, classificada pra final da Libertadores. Fernando Diniz dando xilique, tu viu, Flávio Prado? Lógico. Ele ficou puto. Lógico, dois a zero, só tem que... Ele é um cara... Você sabe por quê? Ele é um cara educado. Ele ficou louco. Dois a zero e começou a chegar os caras. E a televisão ali, ele metendo esporro. Lógico. Agora, o Botafogo, a gente falou do Flamengo, será que também não mostrou hoje que não tava jogando tanto pelo Bruno Laje também? Porque, pô, dois a zero logo depois do jogo. E outra, mereceu a vitória o Botafogo? Eu não vi os 90 minutos, porque eu tava acompanhando o Santos e Palmeiras e Santos. Viu os melhores momentos assim, o lance de gol, mas afloxar não. Não, eu acho que... Porque aí você perde o campeonato. Mas ele mexeu no time, ele fez um monte de bombarde. Ele mexia, ele pegava o time e meteu no lateral. Só fez porcaria. É, aí vai pra uma coletiva e fala, ó, o Tiquinho não tava legal, botou na lesão, não é o mesmo. É, bate incompetente. Boteu um atacante que é da Primeira Liga, não sei o quê. Isso, mas com o grupo, mas com todo mundo, pô. Você viu ele falando, logo que ele... Primeira derrota. Deixa eu ver essa terceira... Olha, eu vou sair, tá como se ele fosse o cara. Sai, pô. Mudou o que aconteceu quando ele saiu. Melhorou pra caramba. Ah, louco, não é? Foi um erro gravíssimo trazer esse cara e um grande acerto de dar um pé na bunda dele rápido. E sobre o jogo, Flávio? Então, eu... Claro, eu tava vendo mais jogo do Palmeiras, mas tinha uma televisãozinha lá, você dá uma rabiada. O Fluminense, como sempre, tinha pós de bola, finalizou mais, mas o Botafogo foi muito... Né, ele foi muito assertivo. Eficiente. Ele fez dois gols, eficiente demais. E isso aconteceu até o final do jogo. E o primeiro gol foi meio ridículo, né? Da defesa do Fluminense. Foi só um gol de velada. Foi um ataque, né? E aí, o jogo inteiro foi assim. No final, o Botafogo voltou a ter oportunidade pra ele ter feito até mais gols. Acho que o mais correto seria um 2x1, talvez. Mas a vitória do Botafogo é incontestável. Pra mim, incontestável. Opa! Pode continuar. Não, pra mim, a vitória do Botafogo é incontestável. Merecida. Merecida e mostrando que as coisas voltaram pro seu devido lugar. E repito, Pilar, pra mim, ainda mais agora que o... Se bem que eu acho que, no caso do Bragantino, é mais fumaça, né? Nem eles acham que vão ser campeões. Não tá nem no projeto ser campeões esse ano. Mas o... Acho que hoje o Botafogo decidiu o campeonato. Com os resultados do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio. Tudo a favor, né? Acho que o campeonato praticamente decidiu se hoje esse jogo era crucial. Se ele perde o jogo e o Palmeiras ganha, encosta. Foi exatamente o contrário. E outra, né? Pra calar de vez a boca do Bruno Laje. De vez, né, Bruninho? Porque o cara que quer barrar o Tiquinho Soares no time do Botafogo nessa temporada, o cara tem que ser ou pouco inteligente ou tinhoso. Porque pode ser alguma coisa pessoal. Ali ele perdeu completamente o grupo. Porque ele barra o Tiquinho, ninguém entendeu nada. Porque ele não treinou assim. Ele treinou o Tiquinho e o Diego Costa juntos. E o Tiquinho hoje faz de novo um golaço. É outro golaço seguido. Fez um golaço no último jogo, quando entrou. E agora um golaço. Que sai ali o Fábio, ele cobre o Fábio. Um golaço do Tiquinho, provando que o Bruno Laje fez besteira e mereceu cair. Agora, sobre o jogo, o Botafogo mereceu ganhar, Bruno? O Fluminense é um time que tem uma maneira de jogar que para o Botafogo encaixa bem. O Fluminense marca na frente, o Botafogo é um time de força e de velocidade. Aproveitou bem, fez dois gols parecidos em bola longa, usando as costas da defesa do Fluminense mais adiantada. E ganhou o jogo dessa maneira, de 2 a 0. O Bruno Laje, acho que ele nunca esteve à vontade aqui. Isso dá para ver em algumas declarações dos técnicos, alguns estrangeiros. Alguns se adaptam muito bem aqui, outros não. Que há um choque cultural muito grande. Eu acho que ele ficou muito surpreso de ter sido um barulho tão grande quando perde um jogo, quando faz uma mudança ou outra. Eu acho que em algumas entrevistas ele realmente estava surpreso. Ele não imaginava que... Tá bom, perdemos um. Aí vem um avalanche. O cara toma um susto. Eu vi o outro lado do Bahia falando, nunca vou chamar de burro. O Renato Paiva do Bahia também ficou assustadíssimo. É, ele também estava assustado. O Vitor Pereira, às vezes, ele ficava meio assustado. Acho que às vezes tem... O Avinda Pereira falou da falta de educação. Até o Luiz Castro também, muitas vezes, ele ficava... Dava para ver umas entrevistas que ele falava... Cara, eu não estou entendendo esse barulho todo aqui. Assim, há um choque cultural, muitas vezes. O cara... Às vezes o cara se assusta e fala... Ué, mas por que tanto escândalo? E aí ele não estava à vontade aqui. Acho que o Botafogo... O pessoal não estava à vontade com ele. E ele também acho que não estava à vontade. Porque ele também estava louco para ir embora. Porque acho que ele tomou um certo susto. Como eu falei, os resultados... O time estava jogando mal. Os resultados, o único anormal foi do Goiás. O resto foi ok. Como teve resultado anormal a favor no primeiro turno. Acho que às vezes tem... O cara chega e se assusta. O cara fala... Mas ué, eu fiz uma, duas mudanças. Mas por que tanto barulho assim? Mudei um ou dois? Ok. Perdemos. Mas tem esse choque, sim. As mudanças... É um escândalo muito... O Abel está sendo xingado. Eu acho isso, assim, muito maluco. O Abel está sendo xingado porque... Ele foi muito endeusado também, né? É escândalo para cima e para baixo. Então, é exagerado. Exagerado. O exagero com ele foi enorme e agora também a pressão de cima está sendo do mesmo porte. É assim que soa. Ele é um técnico histórico no Palmeiras. O Abel, assim, ele é um dos maiores técnicos da história do clube. Aí você é eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors. Um gigante... Nossa, parece que o mundo acabou. É muito exagerado, assim. É muito... Um goleiro internacional. Parece que o Romeira não pegou em lugar nenhum. Um goleiro de Copa. Copa, time Manchester United. O Abel foi um dos grandes responsáveis pela eliminação do Boca. Pera aí, gente. Ele não botou os moleques para jogar por teimosia. Ele foi um dos grandes... Tudo que ele fez, eu só teria começado com o Henrique no lugar do Mike. Sim, eu também. O Mike ou o Mike Rossi jogavam. Poderia ter feito... O Flávio, mas ele já começou jogando no outro jogo com o Mike e elogiaram. Eu concordo com o Bruno. Quando perde, vem a crítica. Quando ganha, vem o elogio. Então, mas eu concordo com isso também. Eu acho que o Abel tem o direito de errar. É, mas ele errou. Mas por que fizeram uma igreja para ele quando ele ganhou? Ele tem o direito de ganhar e de perder. Quando ele ganhou, fizeram uma igreja. Quando ele perdeu, estão enfiando a porrada. Exageradamente dos dois jeitos. Ele nem é o São Abel, como canonizaram, porque ele ganhou por um dos dois maiores times da América, a Libertadores. E também não estão exagerando agora. É normal, né? Isso é uma coisa realmente cultural, coisa aqui do Brasil. E eu aprendi... Por isso que eu acho proposta a aeroporto. Tchau. Eu aprendi, eu aprendi desde sempre o seguinte. Ah, não tem. Desde sempre o seguinte. Se você vai... Olha aqui, eu acho que tem. Eu vou procurar isso melhor, mas tem. Eu aprendi desde sempre o seguinte. Quando você vai para um lugar da outra pessoa, você tem que se adaptar à cultura dela. E não o país se adaptar à sua cultura. É esse o ponto. Quando você está em um outro lugar, você está no estrangeiro, você se adapta a outro país. Eu não posso chegar em Portugal e querer que os portugueses tenham o meu costume. Eu não posso ir para a França e querer que o francês virem. Flávio Prado, eu que tenho que me adaptar a eles. Mas, caso contrário, a aeroporto. Eu acho que ele não tem. Agora, só deixando uma coisa clara aqui, né? Sobre o Botafogo ainda. O Botafogo... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou carioca. Eu acho que vai ser muito foda se o Botafogo ganhar o título brasileiro. De verdade. Porque, pô, é um gigante do futebol brasileiro. Que há muito tempo não conquista nada. O torcedor, lógico, sofre pra caramba com isso. Teve ali o Vasco, teve a sua fase. Ganhou a Libertadores. Ganhou o brasileiro. Aquela fase lá, Edmundo, Euler, Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Aí, depois, o Fluminense tem a sua fase. Com o Fred, Conca, Thiago Neves, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Aí vem o Flamengo. Que essa geração atual, Bida Libertadores, Bibrasileiro. E o torcedor do Botafogo, ele tava virando uma vítima de muita zoação. Realmente, porque desde 95... Se ele ganhar, ele vai fazer tri, né? Ele é tri, né? É. E, pô, é bom ver isso, cara. Na fórmula, ela é tri, né? Te juro, tirando o clubismo, tirando tudo. É muito legal ver o Botafogo... Com a fórmula... Ver o Botafogo ganhando um título brasileiro de novo, que é o que a gente acha que vai acontecer. Porque, pô, é um gigante que volta, né? A ser gigante também da competitividade. Com a fórmula antiga, antes de 71... Antes de 71, ele vai pra tri. Com 71, ele vai pro Bic. Pro Bic, é o que vai. E, ó, como diz a própria torcida do Botafogo, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Até isso. Ele tem Palmeiras e Flamengo, que estão numa situação muito melhor. Ele vem de uma temporada de segunda divisão. Chega um investidor que se imaginava, o Botafogo brigando pra não cair e tal, não sei o quê. Não classifica nem no Carioca. Subi, 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 não classifica no Carioca, que é um absurdo. Aí vai subindo, subindo, aí faz uma... Sai o treinador, vai um outro, um manezão e ele derruba o cara e o time vai. Vai ser foda ver o Botafogo campeão brasileiro de verdade.